O que é o soldado da PM? Sérgio Portilho confessa crime, diz estar arrependido. Corpos em decomposição são encontrados em área de mata, atrás do CDPM na BR-174. Mais um carro da Polícia Militar é incendiado em Tapauá, no interior do estado. Viagens à ilha de Parintins aquecem venda de passagens no porto de Manaus. Começa a série de entrevistas com candidatos ao governo no programa Agora. E crise no comércio e na indústria faz desempregados mudarem para a zona rural e se dedicarem à agricultura. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Boa noite. O homem acusado de ordenar a execução do soldado Paulo Portilho confessou o crime hoje em depoimento. O policial militar foi morto mês passado. O corpo dele foi encontrado na invasão Buritizal, no Nova Cidade. Outros três suspeitos continuam foragidos. Bruno Medeiros Mota, conhecido como Filé, é apontado pela Polícia Civil do Amazonas como principal suspeito da morte do soldado da PM, Paulo Sérgio Portilho. Filé, segundo a polícia, detinha o poder sobre os demais traficantes por ser gerente do tráfico de drogas na invasão Buritizal Verde. Ele era a pessoa ali que detinha todo o domínio e poder ali sobre os soldados que ali atuavam. Então ele era a única pessoa que poderia ali ter dissipado toda aquela situação, mas pelo contrário. Ele que falou para fazerem a contenção ali do soldado quando chegou a invasão. Ele também participou ativamente porque ele assume que também deu algumas facadas no soldado Portilho. Ele que amarrou com fio o soldado Portilho e saiu arrastando pela invasão. Ele que determinou as tarefas de cada um dos soldados, tanto para a execução quanto para a ocultação de cadáver, bem como ameaçando as pessoas também que lá estavam. Filé foi capturado no último fim de semana na cidade de Caracaraí, em Roraima, onde estava escondido na casa de familiares. Na delegacia, o suspeito sustentou a versão de que o soldado foi morto porque era policial e estava armado. A gente recebeu a solicitação da delegacia especializada em homicídio e sequestro, informando que o Filé estaria escondido lá em Caracaraí. De outras informações, a gente passou a realizar monitoramento nos parentes dele lá em Caracaraí. E quando foi no dia 24, a gente conseguiu visualizar ele. Aí monitoramos ele durante um certo tempo, depois realizamos um cerco e conseguimos efetuar a prisão dele dentro de um barco, às margens do Rio Branco. O soldado Portilho foi assassinado na noite do dia 26 do mês passado e teve o corpo encontrado enterrado, quatro dias depois, na invasão Burites ao Verde, no Nova Cidade, zona norte da capital. No mesmo dia, um incêndio criminoso destruiu mais de 30 barracos de moradores do local. A polícia ainda apura o caso. Na época, 15 pessoas foram apontadas como suspeitas de envolvimento no crime. 11 foram capturadas, entre elas, três adolescentes. Outro suspeito do homicídio, José Isaac Santos, o trem bala, foi encontrado decapitado na M-010. Um mês depois da morte, a polícia procura Rodolfo Barroso Martins, o Gigante, Fábio Barbosa de Souza, o Índio e o William Paiva, o Sorriso. Dos três foragidos que ainda não foram capturados pela polícia, dois são considerados de alta periculosidade. Gigante, que é apontado como líder do tráfico de drogas na invasão Burites ao Verde e Índio, que é suspeito de envolvimento também na morte do cantor Melvino de Jesus Júnior, no município de Codajás, no interior do Amazonas. As buscas continuam de maneira ininterrupta, tanto com as nossas análises de inteligência quanto pessoal em campo, bem como contato em outros estados também. Nós não vamos parar as investigações enquanto não prendemos todas essas pessoas envolvidas. Qualquer informação que ajude a polícia a encontrar os foragidos pode ser repassada para o Disque Denúncia 181. Duas mortes em menos de 24 horas foram registradas na zona sul aqui da capital. Um homem foi morto em frente a uma escola no Petrópolis e o outro em uma rua no Morro da Liberdade. Os dois casos podem estar ligados ao tráfico de drogas. Fabrício Raimundo dos Santos, conhecido como Peixe, foi assassinado a tiros e facadas na noite desta segunda-feira dentro da escola municipal Ana Mota Braga, na rua Rio Amazonas, comunidade São Sebastião, no Petrópolis, zona sul de Manaus. De acordo com a polícia, Fabrício tinha recebido um telefonema e marcado um encontro com uma pessoa aqui nesta escola. Foi quando ele foi surpreendido por um homem ali próximo àquele poste e foi lá que este homem desferiu duas facadas no pescoço de Fabrício. Ele tentou fugir para este outro local e foi surpreendido por um outro homem. Aqui ele levou três tiros na cabeça. A gente acha que a intenção era ele correr para lá porque a parte de lá da creche mora muito baixa. Segundo esta moradora que não quis se identificar, a área é perigosa e dominada pelo tráfico de drogas. Aqui é complicado. Aqui eu acho que só... Aqui eles arrombam sempre para usar a quadra. Até um mês atrás não tinha nem refletor aí, né? Porque eles roubam, eles levam tudo. Fim de semana quando a gente vem, a caixa de energia ali está arrombada. A vítima era usuária de drogas. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Outro crime foi registrado também na noite de ontem na Zona Sul. Luiz Eduardo Balieiro da Silva, vulgo Dentinho, foi executado a tiros por volta das 10 horas na Rua Rosa, Resende, no Morro da Liberdade. Eu nem conheço ele, moço. Eu estava dormindo. Foi mesmo? Eu me acordei e já tinha levado ele. De acordo com a polícia, Dentinho estava na frente desta casa quando foi surpreendido a tiros por quatro homens em um carro preto. Os suspeitos fugiram sem serem identificados. Eu me acordei com os tiros, mas a gente não abre a porta ou fica? Aqui é perigoso. O nosso bairro ultimamente está sendo muito perigoso. A polícia suspeita de acerto de contas por causa do tráfico de drogas. Os casos vão ser investigados pela especializada em homicídios e sequestros. E o programa Agora, aqui da TV em Tempo, começou hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo. O primeiro foi o candidato Amazonino Mendes, do PDT. Foram 15 minutos de entrevista no programa Agora. Entre os assuntos saúde e segurança pública e os telespectadores também puderam tirar dúvidas. Em conversa com a nossa equipe, o candidato Amazonino Mendes, do PDT, falou que nos 12 meses de mandato, as prioridades vão ser saúde e segurança pública. Se eu conseguir arrumar a casa em 3, 4, 5 meses, claro, eu não paro de trabalhar e de produzir. Veja o meu último mandato, tinha mais de 600 obras. Questionado sobre a experiência, Amazonino Mendes disse que, apesar de estar há quase 5 anos fora do cenário político, se sente preparado. De forma bem-humorada, cutucou o candidato Eduardo Braga, do PMDB. Vamos levantar o que o Eduardo fez e o que eu fiz. Se fosse um jogo de futebol Flamengo e Vasco, era goleada. Goleada por negão aqui. Então, isso me deixa muito tranquilo, me dá confiança. Acho que posso pegar o governo e produzir e trabalhar. Nessa quarta-feira, é a vez de José Ricardo, do PT, participar da rodada de entrevistas no programa Agora. Ainda nessa edição, mais uma viatura da PM é incendiada em Itapauá, no interior do estado. E daqui a pouco, barcos deixam Manaus com destino a Parintins. E venda de passagens aumenta. Voltamos já. Tchau. 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 Tchau.